A gente muda de assunto agora para falar, gente, a respeito do McDonald's, é isso mesmo, vamos ter mais um empreendimento aqui em Três Lagoas. A Arco Dourados, maior operadora independente do McDonald's no mundo e responsável pelas operações da marca na América Latina, está prestes a inaugurar uma nova unidade aqui em Três Lagoas. A chegada do McDonald's representa não apenas uma nova opção de lazer para os moradores, mas também um estímulo à economia local com a criação de empregos e oportunidades de crescimento para a comunidade. Nesta terça e quarta-feira, a rede realiza o processo seletivo para preencher 65 vagas de emprego, atraindo ofertas de candidatos específicos em fazer parte da equipe do novo restaurante. O jovem Vicenzo Ziqueira Martins estava na fila, aguardando para passar pelo processo seletivo e na expectativa de ser contratado. Eu espero que sim, né? Estou aqui há muito tempo procurando vaga de emprego, essas coisas, espero que agora seja a hora de conseguir procurar emprego. Valesca de Almeida também participou do processo seletivo e está na expectativa também de ser contratada. Ah, é uma expectativa, né? Eu estou há algum tempo desempregada, né? Cuidando de casa e agora estou nessa esperança aí de conseguir uma vaga, né? Trabalhar, ajudar a família. Você está desempregada há quantos anos? Tem dois anos já. Você sempre trabalhou nessa área de comércio? Então, já trabalhei na área de vendas, né? Com atendimento ao público na área de vendas. Então você tem experiência? É, com o público sim. E se for contratada, qual é a sua expectativa para trabalhar no médico? Ah, a expectativa é muito boa, né? Eu espero sim que eu possa passar nesse processo seletivo, né? Conseguir essa vaga, dar o melhor de mim para poder me manter, né? É o que eu estou esperando, eu estou muito, assim, positiva, né? Boa sorte para você. Obrigada. A rede McDonald's em Três Lagoas será inaugurada na primeira semana de dezembro. O prédio está em construção entre a Avenida Filinto Miller, paralelo com a Rua Munir Tomé, e fundos com a Avenida Aldair Rosa de Oliveira, na circular da Lagoa Maior. Com a inauguração do restaurante, os moradores de Três Lagoas podem esperar um novo ponto de encontro para quem ama fast food e experiências com a marca. A unidade vai funcionar de segunda a segunda, das 9h às 23h. Trabalhadores estão a todo vapor para finalizar a obra, que será inaugurada no início de dezembro. Trabalhadores estão a todo vapor para finalizar a obra, que será inaugurada no início de dezembro.